É ali, puxa o fôlego, vai, se bora Vai Vem com o comandante, velho Tá quente, meu Em nome de pop dance, tá comigo também Ó o sorriso, ó Vamos sair pra algum lugar Quem sabe até dançar A beira mar, a lua linda vai clarear Tô tomar um show, dialogar Que tem que ser, será Não sei fingir, se meu olhar Só falta falar Você não sai do meu pensamento É um minuto, é um minuto Esperei tanto por esse momento Meu coração é paciente e lento Olha quem se cansou E agora quer falar Olha que eu esperei, hora, esperei dia, esperei mês Tá no tempo, tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor Não vá embora E veja, veja minhas mãos Suando sem saber se vai dizer Sim ou não Ou não E veja, veja minhas mãos Suando sem saber se vai dizer Embora é lindo Vamos sair pra algum lugar Quem sabe até dançar Quem sabe até dançar Na beira mar, a lua linda vai clarear Toma Tem que ser essa aqui, tá? Essa Essa aqui Não sei fingir Se meu olhar só faltava lá Esperei tanto por esse momento Vai, vai É avião Por esse momento Porém passa Meu coração é paciente e lento Mas olha quem se cansou E agora E agora quer falar Tem que saber pra que tá aqui Aqui, ó Eu esperei, hora, esperei dia, esperei mês Tá no tempo, tempo pra ficar com você Agora quem está aqui comigo, por favor Não vá embora Olha que eu esperei, hora, esperei dia, esperei mês Tá no tempo, tempo pra ficar com você Agora quem está aqui comigo, por favor Não vá embora Olha que veja Veja minhas mãos Suando sem saber Isso é verdade aqui, ó Literalmente Literalmente E veja 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 minhas mãos Suando sem saber Se vai dizer Vem com a minha Vai Essa é a live do comandante Previste Você na sua casa E eu na minha Vem, vem Vai Já já aprenda a posição Coração Para o forró não que eu gostei